Começou hoje a venda de ingressos para o 30º Festival de Curitiba. Depois de dois anos longe do público por causa da pandemia, o festival foi confirmado para este ano. A repórter Elane Nunes tem mais detalhes para a gente. Oi Elane, boa noite. Como faz para comprar ingressos? Oi Gisela, boa noite. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria que foi montada aqui no Shopping Miller, no Centro Cívico. A entrada é pela Avenida Cândido de Abreu, a bilheteria fica no piso L2. E o horário de funcionamento acompanha o horário de abertura do shopping, que é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e aos domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. Os preços dos ingressos vão de R$ 25 a R$ 80, dependendo da amostra. Cada amostra tem um preço diferente. No caso do Rizorama, por exemplo, ou da amostra oficial, que agora é chamada de Lúcia Camargo, esses ingressos vão de R$ 40 a R$ 80. E tem também apresentações gratuitas, como o Circuito Espaço Aberto. Então dá para todo mundo assistir ao festival. E no site festivaldecuritiba.com.br, dá para encontrar todas as informações sobre a programação e também as informações com a lista de quem pode, por exemplo, pagar meia entrada. No caso de estudantes, idosos, pessoas que são doadoras de sangue e outras pessoas que têm direito à meia entrada. O festival vai do dia 28 de março até o dia 10 de abril, Gizá. Elayne, quem já tinha ingresso do festival lá de 2020, que foi cancelado? Como que faz? Olha, Gizá, essas pessoas não precisam se preocupar. Elas podem vir até a bilheteria com o CPF em mãos. Esses ingressos podem ser rastreados pelo CPF, então não tem necessidade de ter o ingresso nem físico nem online. Elas vêm aqui durante todo o andamento do festival e trocam o ingresso pela peça que quiserem assistir agora nesse festival de 2022. Uma notícia muito boa, né? O festival aí já consolidado na cidade de Curitiba e agora depois desse período todo mundo vai poder assistir as peças e conferir de pertinho esse show de cultura aqui na nossa cidade, né, Gizá? Com certeza. O festival estava sendo bastante aguardado, né, Elayne? Obrigada e bom trabalho, viu?